No último episódio, eu posso ser exatamente o tipo de homem que a mulher espera que eu seja. Na real, senhor, isso é ótimo, porque eu tô de olho no amigo do Matheus faz um tempo. Hoje vai ter uma festa, vezes se supõe, já faz beijas pra mim. Boa noite, princesa. Matheus. Oi? Obrigado, quando é que vem o seu vó e que eu quero... Oi, princesa. Ai, que fofo! Oi, Dom Juan. Cristina. Pai? 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 A pessoa que eu tava falando era uma pessoa linda. O que você tá fazendo aqui? Apartamento 19. Uhum. Foto gata no Badoo. Vai. Você mostrou foto do seu... Não, 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 rebobina tudo, vai. Desde o início. Fala. Então, eu tô precisando muito do favor seu. É urgente! Ah, eu adoraria te ajudar, mas é que eu tô recebendo visita agora, então eu não posso ficar com você aqui. Você não tá entendendo, Maurício? Matheus, meu nome é Matheus. Foi o que eu falei, tá? Eu chamei o teu bombeiro, Maurício. Chamou o bombeiro pra cateu fogo, né? Eu não acredito que você tá me tratando desse jeito. Ah, você não quer que eu fale pra Cristina que eu tire aqui, quase tendo uma síncope, e o meu gênero, que eu adoro, me tratou desse jeito? Ai, Maurício. É claro que me trataria desse jeito. Tá bom. O que você precisa, Ju? Então. Nossa, lindo, eu não tava esperando você aqui, ainda mais assim. É, eu tô aqui, na sua casa, de cueca. É, tô vendo. E confesso que eu tô bem surpresa. Eu sempre tive um feitiche por estarroqueiro. Ah, então, se você quiser que eu vá embora, não tem problema. Não, não, não. Eu tô pronto. Você tá brincando comigo, né? Minha santa Rihanna, das causas impossíveis. Teu pai, Cris? Não, ele é pai do Diego. Ai, meu amigo, só de pensar que eu vi o estilo dele ali, ó. Oi, que nojo, que nojo. Eu não sou um jeito assim. Mas, a sua mãe sabe. Porque assim, se eu fosse ela, eu pegava a carinha deles, pegava o nosso top, fazia que nem a critéria do Petrobras lá. Porque ele tem um olho pra cima e um olho pra baixo que eu não entendi até hoje. Muito estranho. Eu acho que ela não sabe. É porque ele tem um relacionamento aberto. Mano, você sabe que ele nunca faria uma coisa dessa. Você tá passando mal por causa do ocorrido ou por causa do encheu a cara? Com esse negócio aqui, gente rica, esse rock. Sei lá, muito gostoso. Não vai usar mais, né? Não. Então vai usar pra casa. Pode, pode, pode. Eu acho que é um pouco dos dois. Ai, não falei o que eu faço. Só tem uma coisa que você tem feito nesse mundo, Cris. Que é o último. Na análise. Que é ter a cara na análise. Pendeu, gata? E é por isso que eu tinha o quê? Desmaquiado. Mas, olha, o que ficou? Que nem a Lady Gaga, eu acho que eu te aplaudo. Onze. Tá parecendo o Chuck, amor. Não sei o que ele fez. Tá? Levanta isso aí, porque, olha, foi de graça, Cris. Porque eu sou o quê? Colega. Entendeu? E o que eu fiz? De graça. Agora, levanta isso aí que a gente vai fazer o quê? Outra maquiagem. Nem posta no Instagram, não é que você é. Vamos por. Me marca. Vamos, levanta. Tá na análise. Você não tem noção do favor que você me fez. Eu tava louca pra comer um brigadeiro. Você não sabe o que é uma mulher com TPM? Tá horrível. Fogão quebrado, tu hoje? Uhum. TPM pra você. Escológico, é. Ok. Essa era a sua emergência, então. Tem outra? Por favor, vem comigo agora, tá? Deixa as coisas aqui. Vai lá. Vai, 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 deixa ele lá. Ai, meu santo Shakespeare, eu devo ter tacado chiclã na cabeça de Jesus, daí taquei fogo na cruz e dancei a última na tumba. Ô, eu vou sair dessa série, hein? Tá bom? Na boa. Beleza? Então, o que que foi, Mário? Que que foi o quê? Você que me chamou aqui. Eu te chamei aqui. É, você mandou mensagem mandando vir pra cá. Eu te chamei aqui, Mário. O que que eu ia te chamar aqui? Eu... Ué, meu... Ô, Mário, eu não te disse que era hoje que a Luiza ia vir aqui, que ia ser hoje o negócio todo? Sei lá, você tá todo estranho aí, todo maluco. Vai que, de repente, você me chamou aqui pra gravar? Ah, mas ó, eu até faço, mas só se for de luz apagada, porque eu não quero ver suas coisas aí, não. O que? Ô, Mário. As suas coisas. Mas, para com isso, Mário. Que que eu ia querer que você gravasse alguma coisa? Na boa, vaza, tá? Vaza, velho. Mas aí tem um pequeno problema, porque eu gastei o meu último centavo com a passagem vindo pra cá. O que que foi, cacete? Só um minutinho. Vai pra lá, vai pra lá. Vamos, vamos. E aí, beleza? Tem espaço pra mim aí dentro? Gente, o que que tá acontecendo aqui? Diego. Por que que você tá assim? Era esse o boy que você tava esperando, Rodrigo? É, ele é amigo do Matheus. Lembra aquele que trabalhava comigo? Não era pra você estar em casa, cara. Desculpa. Não, de boa, né, Diego? Eu juro que eu queria me enfiar no buraco agora e sumir. Eu posso explicar. Ah, jura? Não. Amigo. Amiga, só foi um. Só foi um, depois a gente divide. Não, Leandro, não é isso. Você vai ficar muito chateado comigo se eu não for? É que eu tô me sentindo um pouco mal. Por causa da Ciroc? Ciroc. Não, não é isso. É que eu tô com um pouco de saudade do Matheus. Ai, amiga. Não querem ser destruidora de lares, mas assim, ó. Vou chocar aqui no meio. Tu sabe que o Matheus tá com outro. Né? Será? Oi, desculpa, demora. Desculpa eu pela porta. Tava dando aquela repassada no perfume, repaginando o visual, cê sabe. Nossa, quanta produção, né? Bebi da cara. É, brigadeiro. Brigadeiro. É meio bizarro, né? A Cris vai te matar. Vai me matar, mas deixa isso pra lá. Vamos pro quarto agora, vamos viver. Quarto? É pro quarto? Vamos fazer todo aquele sexo que eu e você tá querendo fazer há tanto tempo. Respira. O que que cê acha que eu vim fazer aqui? O que eu acho que a gente já tá combinando há muito tempo de fazer. Cê não quer mais agora. É, não. Olha só, eu vim aqui pra gente conversar, entendeu? Beber alguma coisa. Conversar e beber alguma coisa. Tá bom. É, que cê deu tapinha na minha bonitura pra gente conversar e beber alguma coisa. É, não. Cê acha que ia rolar aquele negócio de desvirginar, ter relacionamento aberto comigo? É, eu achei que era isso mesmo. Confesso pra você, na verdade. É, achei. É, ô dó, né? Deixa eu te explicar uma coisinha. Hum? Vai rolar? Claro que vai. Hum, hum. Né? Eu quero subir e descer em você. Cê não tem noção. Cê vai pedir pro parar. Cê vai gritar, na verdade. Mais! Ah, não, não, não. Sem mais. Por favor, tava tão bom até agora. Não sei mais. E quando eu quiser. Eu não obedeço. Eu mando mesmo. Mais uma. Idiota, idiota, retardado. Ai. Cara, por que eu sou tão imbecil assim? Cê tá pensando a mesma coisa? Cê não precisa me dizer, viu? Precisa, sim. Tá, precisa. Você é mesmo um retardado, um idiota, um imbecil quando eu falo essas coisas. Beleza. Era só isso? Imaturo, sem noção, meio folgado. Nunca bota a toalha molhada de novo no banheiro. Sempre deixa a pasta de dente aberta. Nunca tem dinheiro. Tá, beleza, então. Cê precisou bastante, viu? Eu gosto demais. É incrivelmente sexy. Beija como ninguém. Pensa que é durão, mas... Quando ninguém tá olhando, sempre fala coisas que qualquer romântico amado antiga... Ficaria sem ar, como eu. Olha, se eu soubesse que ele morava no apartamento, eu não teria ido lá, sabe? Olha, quando é que você vai entender que eu quero você? Quer? Devagar... É que você é meio devagar também, mas... Sim, eu quero você. Quer mesmo? Porque olha, eu tô achando que você é meio imbecil, hein? Eu gosto de um desafio. E aí? Quando é que vai parar de fugir? Então, é... Eu juro que eu ia deletar, eu juro, eu juro pra você. Eu tava dando mais... Então é assim? Por hoje vai ser. Eu vou usar teu banheiro, tá? Tá bom, mas usa aquilo ali, tá? Alô? Amor... Amor... Eu tô com saudade. Agora, Cris? Ah, desculpa. Liguei na hora errada. Que voz é essa? Nenhuma. Ela vomitou! Acabou, Cris? Acabou, Cris, Andro. Ô, amor, o que que tá acontecendo? Que história é essa de vomitar, hein? Não, nada demais. É que eu passei meio mal e acabei vomitando no cabelo. Eu tô com sábia. E não cê tá lá. Cê tá bem, amiga? Eu disse que esse negócio de relação que tá aberto pra ti, Cris, não vai dar certo. Ó, tu fica todo tristinho assim, ó. Fazer Katy Perry sem Grammy, Leonardo sem Oscar, bem aquele agora. Mas mesmo assim, ele tava bem tristinho, que nem você. Meu bem. Tu é maravilhosa. Oi. Aprende comigo, garoto. Vamos rápido que daqui a pouco o Matheus chega. Todo mundo entendeu o que tem que fazer? É pra usar as nossas Cris e falar dos nossos pais. No caso, o meu e do Matheus. Chegar com qualquer emergência. Pode deixar. Tá, tá, tá bom. Inventar uma desculpa, né? Fugir da raia. Eu vou tentar. Tô só fazendo pelo job, né? Sou atriz. Obrigada. Amanda? Então, a gente podia, tipo, amarrar os dois no pé da cama. Aí a gente coloca uns durex assim na boca dele pra eles não falarem nada, né? A gente chama a polícia e pede um resgate, tipo, altíssimo. Pra eles nunca serem soltos, né? Claro. Quê? Não, não. Pra gente fazer uns planos assim, meio loucos. Então, o dinheiro vai estar na conta de vocês segunda-feira. Vamos, time aí, força! Uhul! Ah! Viada! Tô trabalhando no truque. A senhora é mestra mesmo, hein, gata? Sou mestra mesmo. Te falei, né? Mas, ó, vamos pedir mais uma ciroca e apolongar nossas mágoas nesse chocolate. Cadê de chocolate? Tem um, é meu. Não, me dá. Ô, Leandro, você comeu todo o meu chocolate, Leandro. Tem coisa hoje que eu preciso esquecer, Leandro. E daí? Eu fiz o teu cabelo de graça, tá? E olha aqui, sobre o negócio ali, ó. Santa Aguilera que nos protesta. Porque com ela, gata, é só fazer assim, ó. Ah! Ela já vem que a assombração desaparece. E esse chocolate é meu, tá? E aqui... Gada, eu tô aqui sofrendo. Ai! É Joy! Bota ali, ó. É duro? Opa! Calma aí, tem mais cena. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Segunda-feira a gente se encontra aqui. Um beijo! Adoro! Será que o truco já foi? Eu acho que sim! Vai, vai! Me liga!